Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sei que isso aqui é um vlog da viagem que provavelmente vocês não estão entendendo nada até porque eu tô no meu quarto mas o que acontece é o seguinte nos últimos dias da viagem eu não gravei tipo assim, um vlog, vlog, vlog entendeu? Eu gravei mais takes de cenas, porque eu tava naquele negócio tipo, meu Deus, a viagem tá acabando e eu quero aproveitar tipo 100% os últimos dias, sabe? Então eu gravei algumas cenas e aí eu tô aqui hoje pra narrar pra vocês o que tava acontecendo nessas cenas pra vocês entenderem melhor os vlogs. Ignorem o meu botão vermelho, é que eu passei hoje gostei. Então é isso gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo e que vocês entendam também. Então, bom, então dia 17 do 7, que foi o nosso segundo dia em Nova York a gente foi tomar café no hotel normal, como a gente fazia todos os dias. Nesse dia foi o dia que a gente turistou pela cidade, a gente saiu do hotel a pé, andou primeiro a gente, nós fomos no Empire State Building 24 horas I need more hours with you We spent the weekend getting even We spent the late nights making things right between us And now it's all good day Without that good day Let me close Eu não gravei desde o início do dia hoje, mas a gente só ficou andando e não tem como ficar fumando a rua mas a gente tá aqui essa é a Luisa e a gente tá aqui nessa estação, tipo uma estação de metrô que é a principal de Nova York aqui atrás, calma quem gosta de Gossip Girl aqui foi a primeira onde teve a primeira cena aquela que a Serena desce e o dentro aqui e tal pois é aí a gente tá aqui daqui a pouco a gente vai sentar o Central Park porque a gente vai almoçar a gente vai Estou bastante, até chegar no Central Park, que foi onde teve o nosso piquenique, que foi o nosso almoço. Eu tenho uma história, tanto quanto trágica, pra contar pra vocês. E a gente chegou lá, pleníssimo, a gente estendeu a toalha, sentou, e o tempo começou a fechar. E a gente ficou tipo, ah, deve chover, né? Mas ninguém fez nada. E como eu falei, a gente estava como? A pé. Gente, vocês não estão entendendo? Começou uma chuva desgraçada. E começou a chover muito, 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 e tipo, a gente teve que guardar as coisas e andar, e a gente estava todo mundo descalço, porque a gente estava sentado em cima da toalha, então a gente tinha tirado os tênis. Mano, vocês não fazem ideia do que foi o meu desespero naquele dia. Porque a gente estava todo mundo molhado, e tipo, guarda, guarda o celular, guarda as coisas. A gente guardou tudo. Aí o que a gente fez? A gente foi pra debaixo do grupo todo, a gente saiu, e a gente foi pra debaixo, tipo, de um negócio que estava construindo lá, não sei dizer muito bem. Só que a gente viu que a chuva não ia passar, acho que a gente deve ter ficado lá uns 10 minutos. E a gente teve a concepção de que a chuva não ia passar e que era melhor a gente voltar pro hotel andando na chuva. Esse foi um dos dias mais legais da viagem. Eu fiquei doente depois, vale lembrar isso. Mas foi muito legal, porque a gente foi andando na chuva e... Imagina, um grupo de adolescentes brasileiros andando em Nova York, na chuva, cantando funk. Pois é. Nossa, a gente cantou o hino. Eu acho que a gente cantou. Acho que a gente cantou o hino. A gente cantou um monte de música. Foi muito, muito legal. E tinha dois... E tipo, não era perto do hotel. A gente estava um pouco longe. Então a gente deu uma boa caminhada. Mas foi muito legal. Ficou totalmente cercado. Ninguém tinha sombrinha, entendeu? Aí, quando a gente chegou no hotel, a gente foi tomar banho. Porque nesse mesmo dia, nós fomos pra Broadway. A gente foi assistir o espetáculo da Ladinha. Gente, é muito, muito, muito lindo. De verdade, é surreal. E depois a gente foi jantar em um restaurante italiano de massa e tal. E infelizmente, nesse restaurante, eu acho que eu não tenho nenhuma foto pra mostrar pra vocês. Mas dia 17 foi a 18. A gente acordou um pouquinho mais tarde nesse dia. Porque a gente tinha menos programação. E do lado da esquina do nosso hotel, tinha uma entrada de metrô. De uma estação de metrô. E aí a gente foi na estação de metrô. Qual dessas meninas do New York City? Oi! Estamos no metrô de New York City. É louco. E nós fomos no Museu de História Natural. Se eu não me engano, é esse o nome. Famoso lá em Nova York. E, gente, aquele negócio é enorme. É muito, 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 muito grande. A gente passou a manhã toda lá. E a gente almoçou lá mesmo. Eu tenho várias cenas. Eu fomei pra vocês. Então, assim, lá tem desde dinossauro, esqueleto de um monte de animal. Tem negócio de bicho aquático. Tem negócio do Egito. Tem muita coisa. De verdade. É muito, muito, muito grande. A gente ficou lá um tempão. E a gente não conseguiu andar tudo. Eu não fazia ideia de quantas coisas aqui são bizarras. Sério. É muito engraçado. Porque os negócios são enormes, mano. Sério. Enormes. A gente está aqui. Que é esse Museu de História. É muito grande. Muito, 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 muito. A gente está tornando dinossauros. E está andando com umas loucas aqui atrás do banheiro. A gente já passou por macaco, por pássaro, por... Macaco, por pássaro. A gente está na parte dos índios agora. E a gente não está achando banheiro. E, tipo, tu vai andando e só encontra mais coisas. Entendeu? E enquanto a minha mulher é doida, também doida. Mano, sério. É muito bizarro. Muito, muito, muito. Porque para onde tu vai tem coisa que é enorme. Então, a gente foi no museu de manhã, depois do café. A gente ficou lá, almoçou lá. Dia 18. A gente teve a última festa da viagem. E que festa. Sério. Esse foi o melhor dia da viagem para mim. Tipo, essa foi a melhor festa. Sem sombra de dúvidas. Porque como... Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês. Mas eu vou liberar um vídeo no canal, depois explicando certinho. As festas, elas eram opcionais. Tinha algumas que, tipo, era para todo mundo. Mas a maioria, você não era obrigado a ir. Se você quisesse, você pagava parte. Eu acho que essa foi a única festa que todo mundo foi. Todo mundo. Porque a gente era um negócio surreal. A gente estava em Nova York. A gente pegava, tipo, um iate, assim. O nome dessa festa era a festa no iate. E lá era assim. Quando a gente chegou no andar, lá embaixo tinha jantar. Tipo, tinha as mesas e tal. Aí lá tinha o DJ. Estava no ar-condicionado. E tinha uma escada que você ia lá para cima, que era o ar livre. Gente. Vocês não estão entendendo. Foi a vista mais linda de toda a minha vida. Porque lá era aberto. Ventilado, 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 ventilado. Era muito ventilado. E a gente viu o pôr do sol lá de cima. A gente passou na frente da estátua da liberdade. E, sério, gente. É surreal. É coisa de outro mundo. É muito bonito. O meu sonho era conhecer Nova York. Porque eu era apaixonada por essa cidade. E, nossa, gente. Sério, eu me arrepiei todinha quando eu vi. Porque é muito bonito. Tipo, essa foi uma experiência surreal. E aí a gente voltou para o hotel, né? Beleza. Dia 19 do sete. Foi o nosso último dia em Nova York. Quer dizer, foi o dia que a gente deixou Nova York. A gente acordou, tomou café. E fomos para o aeroporto. A gente almoçou no aeroporto mesmo. E nosso voo atrasou. Porque a gente é muito sortuda. Ai, que legal. Esperando. Esperando. Que horas são? 3h12. Era para a gente estar saindo daqui 3h22. Mas o voo atrasou. Agora a gente vai 5h30. Vamos no Zezé. Ai, o Zezé é mais importante que tudo agora. Eu, hein? Vamos lá para o aeroporto. Estamos esperando. Chegou em Miami de noite. No hotel. Um trecho da gente chegando no hotel. E as meninas surtando. A frota era o único que estava plena. Ela estava deitada na cama pleníssima. E a Rafa e a Luisa pirando. Vocês vão ver. registrado. Porque esse aqui foi. Eu não estou. Eu só queria deixar registrado. Que esse aqui foi o melhor hotel que a gente já ficou. Infelizmente vai ser o que a gente vai ficar menos tempo. É gigante. Olha esse banheiro. Tipo, tem uma janela. Eu vou mostrar. Tipo, você entra ali. E as meninas estão surtando ainda. Tem uma porta. Ó, entra aqui. Aqui é um negócio com outro quarto. Aí aqui... Aqui está o banheiro. Calma. Aqui está o banheiro. Tipo, aqui é a porta do banheiro. E ele é enorme. Vocês já estão entendendo. Tipo, ele é todo dividido. Aqui está o box. Aqui está... Tá... Tá bom. Aí aqui está... Um negócio. Tem tipo um espelho enorme. Vocês já estão entendendo. Vocês já estão entendendo. E aqui tem uma banheira. Esse aqui. Olha isso. É enorme. Tem tipo essa escrevaninha enorme. Isso aqui. Espelho enorme. Mano, tem uma sacada. Com vista por um mar. Tem um fucking mar. É porque está escuro. Amanhã de manhã eu mostro. Mas é lindo. É que lindo. Ó, aqui é a área da piscina. E aqui tem um mar. Ali tem um mar. Feliz. A gente está em Miami. Caramba! Foi em Miami. Já era de noite. O que a gente fez? Ah, vamos para a piscina. Eu e as meninas. Gente, esse dia eu fiquei presa. Para fora do hotel. Se vocês quiserem um vídeo... A história é muito besta, assim. É muito engraçada. Mas se vocês quiserem, eu gravo um vídeo contando o melhor. E a gente pediu pizza. Ficou conversando lá embaixo. Isso não só nós quatro. O pessoal todo. A gente ficou conversando lá embaixo e tal. E foi isso. Então, gente. Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscrever no canal aqui embaixo. Para receber os próximos vídeos. Ainda tem vídeo da viagem. Vixe, ainda vai ter muito vídeo em relação à viagem. Eu sei que eu enrolei um pouquinho. Que a viagem foi três meses atrás. Me perdoem. Sério. Eu queria ter postado esse vídeo antes. Mas é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 3, 2, 1. E fui. Tchau. Tchau.